Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, professor do Questão Direito há mais de anos. Eu espero você para que possamos juntos, no dia 2 do 9, entender tudo sobre o despejo em virtude da Covid. Como que ficou essa história, hein? E aí, pode ou não pode? Vamos entender de verdade, de forma concreta, objetiva e bem didática? Eu espero você. É no dia 2 do 9, tá? Questão Direito é o nome da nossa aula.